O pessoal aqui sobrevive dessa pesca, fora aqui na beira da maré, o trabalho é isso, vai ali dentro, tira o sururu, depois vem aqui e faz esse padrão que você está vendo, separa da bucha, separa ali da bucha que você está vendo, e depois vai para o sovo, depois que ele senta, ele abre, é só balançar aqui na caixa, se não consegue cair quando está balançando, vem para cá, para ser tirado de um em um, a menininha pequena já ajuda também, vai ser tirado do fogo, sai daí né, sai, mas a parigheira tudo que isso, só balançar, só balançar, só balançar, só balançar, e aí e aí e aí Se eu ver o que ele disse para você que daqui a pouco ele estava aberto, aí você vai ver o procedimento é esse. Não vai catar não, é? Vai. Já tem. Vai peneirando essa caixa e vai caindo essa caixa na madeira. Parece que ele colocou a caixa de ferro dele. Depois de que trabalha, ele vai jogar aqui, mas vai ter outras folhas. Muitos dele ainda fica dentro da caixa aqui, ó. Mesmo depois daquela balançada naquela caixa, muitos ainda ficam enganchados. Aí tem que ir assim, tirar de um para um. O preço que furorou aqui é quanto? Um quilo? Um quilo é quanto? Oito e dez. Oito e dez reais, né? É. Mas dá para vender tranquilo, tá? Não. Sobrevivente aqui da Maré. Muito trabalhoso. Agora depois que prepara e bota para comer é bom, né? É. É. Diretamente aqui da Maré de Barro Branco. Começar o Rio Grande do Norte, Brasil. Beleza.